Governo e oposição são duas partes importantes de todo jogo democrático. No entanto, muitas vezes a gente assiste a governos que não formam bases por questões ideológicas, mas sim pela entrega de cargos e de dinheiro para parlamentares. Para entender e pensar um pouco sobre isso, a gente analisa historicamente os regimes partidários do país, assim como o formato em outros países. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. O Brasil já teve sistemas bipartidários e pluripartidários. Entre o final do Estado Novo, em 1945, e a instauração do Ato Institucional nº 2, em 27 de outubro de 1965, nosso país teve um sistema com vários partidos. Naquela época, os principais partidos eram a UDN, o PTB e o PSD, que nada tinha a ver com um partido fundado há uns anos por Gilberto Kassab, é bom dizer. Depois que o AI-2 dissolveu os partidos, foi instituído um sistema bipartidário pelo regime militar, por meio do Ato Complementar nº 4, de 20 de novembro de 1965. Tal sistema permitiu a criação da Arena e do MDB. Esse sistema bipartidário duraria até 1980, quando voltou a vigorar o pluripartidarismo que temos até hoje. Pluripartidarismo esse que conta atualmente com 19 partidos na Câmara dos Deputados. Muito, né? Mas, por incrível que pareça, esse é o menor número desde 2002, e menor também que os 30 partidos que elegeram deputados em 2018. Há razões para isso, mas aí é assunto para outro episódio. Por enquanto, essa breve explanação sobre o número de partidos serve para a gente pensar sobre composição das bases. Em um sistema bipartidário e um regime democrático, obviamente, um dos partidos é governista e o outro é de oposição. No caso dos Estados Unidos, atualmente, o Partido Democrata é governista e o Partido Republicano é de oposição. No governo Trump, era o contrário. Portanto, se o Partido Governista tem maioria na Câmara dos Representantes, nome da Câmara dos Deputados por lá, e no Senado, o que acontece é que ele tem um poder legislativo favorável, certo? É fácil do eleitor perceber isso, ainda que, obviamente, um parlamentar aqui ou ali possa votar contra os interesses do governo, caso, por exemplo, do emblemático voto do então senador John McCain, que votou contra a orientação do Partido Republicano e salvou o Obamacare. Em outras palavras, o voto dos parlamentares nem sempre acompanha as orientações partidárias, porém, é um sistema mais claro sobre a composição do governo e da oposição do que o nosso. E não estou querendo dizer que esse é um sistema melhor, porque ele também tem lá seus problemas, ainda que para o eleitor fique claro o que o seu voto para o legislativo representa. Aqui, a história é outra. O eleitor vota no Partido A para o Executivo Federal, no partido que se opõe a ele para o Congresso, Câmara e Senado, e quer que o presidente eleito tenha sucesso. Isso se dá, muitas vezes, por falta de conhecimento em relação ao funcionamento dos poderes, mas também por falta de clareza em relação às plataformas dos partidos e dos candidatos. Tal cenário criou o que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, um termo cunhado pelo cientista político Sérgio Abranches. Tal tipo de presidencialismo se caracteriza pela necessidade dos governos de costurarem uma maioria parlamentar que não necessariamente tem a ver nem com a ideologia do candidato eleito nem com o seu programa de governo e que acaba por abranger forças políticas distintas. Recentemente, como um desdobramento dessa ideia, se passou a questionar se o que temos é mesmo um presidencialismo de coalizão ou, na realidade, seria um presidencialismo de cooptação. Mas, independentemente do nome que se dê, a questão é que, para formar base parlamentar, o presidente e o partido vitorioso nas urnas têm que dar algo em troca do apoio, seja espaço no governo, com nomeações e cargos, seja dinheiro por meio das chamadas emendas parlamentares. Isso falando apenas do que é legal, ok? Não vamos entrar no mérito da corrupção hoje aqui, certo? E isso vale para qualquer governo. Bolsonaro disse em 2018, quando estava em campanha, que iria achar uma nova forma de governar. No final das contas, e sobretudo após alguns problemas que ameaçavam não apenas sua governabilidade, mas poderiam colocar o impeachment no horizonte, se aliou ao Centrão para ter uma base. Não foi o primeiro governo que buscou apoio de políticos variados para conseguir montar sua base e não será o último. E a questão toda não está na maneira de os presidentes governarem, mas no sistema em si. Sistema esse que não é reformado totalmente pelos congressistas, que, bem ou mal, se valem justamente dessa maneira de pressionar os governantes para terem cargos, verbas e emendas parlamentares. Atitudes agravadas por alguns políticos que, de ideologia ao comprometimento, tem muito pouco, mas que topam ser da base desde que tenham suas demandas atendidas. O preço que se paga nesse jogo, no entanto, nem sempre é claro para a população que vê tudo de fora. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.